Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui pra mais um vídeo e hoje vamos falar da Rampage, ou Rampage, né? 2024, que tem 1.600 unidades reservadas na sua pré-venda. Mas antes de comentar tudo sobre ela e também sobre essa pré-venda, eu tenho que pedir pra vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui pra gente, estamos aí com a meta de chegar a 25 mil inscritos e conto muito com a ajuda de todos. Estou pegando a notícia aí da Motor1.com, o link está na descrição do vídeo. Vamos embora! O lote inicial de 500 unidades acabou em 28 minutos, isso aí eu nem me surpreendo, né? Até eu mesmo, se eu tivesse condição de adquirir essa picape, eu adquiria, fácil. E a marca aceitou mais 1.100 reservas, tá? Então o lote inicial foi estupidamente rápido e aí eles liberaram mais um pouco. Acredito que até eles mesmos sabiam que ia ser estupidamente rápido, né? Isso tudo por parte de marketing também. A espera por uma RAM mais acessível era muito grande e a Rampage aí finalmente chegou para suprir esta demanda. E pelo visto as pessoas estavam aí mais ansiosas do que imaginávamos. De acordo com a fabricante de picapes, a pré-venda deu tão certo que o lote inicial de 500 unidades acabou somente em 28 minutos depois da abertura dos pedidos online. E a quantidade de reservas foi tão grande que a RAM decidiu aceitar os outros 110 pedidos com os mesmos benefícios, tá? Para animar a pré-venda, a RAM estava oferecendo a Rampage com um pacote opcional chamado PEC Elite de graça, que normalmente custaria mais de 6 mil reais. Ele adiciona iluminação diurno em LED, banco do passageiro com ajuste elétrico e sistema de som a Ramon Cardon com 10 alto-falantes. Este opcional está disponível para todas as versões da picape e inicialmente era para somente um lote inicial de 500 unidades. Porém, a empresa disse que todas as 1.600 reservas foram contempladas com esse benefício, né? Como a reserva podia pedir um sinal apenas de mil reais, isso aí é pouco, né? Para quem está querendo comprar uma picape de 200 e cacetada a mil, não tem como saber o mix das versões. E a RAM optou por não divulgar estas informações, tá? A caminhonete está disponível em três versões, Rebel, Larry M e RT, com preços aí de R$ 239.990 até R$ 269.990. As configurações Rebel e Larry M podem ser equipadas com motor 2.0 turbo a gasolina de 272 cv ou 2.0 turbo diesel de 170 cv, enquanto a variante RT é oferecida somente com motor 2.0 gasolina, que é um caso curioso da Rampage, né? Ela tem o motor diesel mais barato do que o motor a gasolina, né? Isso aí, antigamente, não era isso que acontecia. A transmissão é sempre automática, né? De nove marchas com tração 4x4 de série. Então, independente da versão do motor, tá? Do motor que você escolher, ele vai ter esse 4x4 e a mesma caixa automática. Ela vem de série, com sete airbags, controle de estabilidade e tração, assistentes de partida e descidas em rampa, painel de instrumentos digital com tela aí de 10,3 polegadas, central multimídia com tela 12,3 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay sem a necessidade do fio, temos ar-condicionado de duas zonas, farol e lanternas em LED, freio de estacionamento eletrônico, monitoramento de ponto cego, controle de cruzeiro adaptativo, frenagem automática de emergência, sensor de chuva, câmera de ré, acendimento automático dos faróis, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro e muito mais. Para os clientes que fizeram a reserva na pré-venda, a picape iniciará as entregas em agosto, começando a abastecer as concessionárias logo em seguida. A RAM trabalha para ampliar sua rede para 100 concessionárias até agosto, justamente para o momento em que ela chegará às lojas. Cara, vai ter muita gente querendo uma RAM. O que era mais voltado para nicho, agora acabou. A galera vai doida querer essa picape, eu acho que vai ser o sucesso de venda. Se ela conseguir fabricar a quantidade de pedidos que ela tiver, vai bater de frente com essas picapes que estão aí há anos. Tem a Ranger também, que está no mesmo segmento. Tudo bem, ideias diferentes, mas não deixe de estar no mesmo segmento. Tem a Hilux, que nunca deixa de ser Hilux, e a S10 também, para fechar o top 4. Agora, qual posição cada um vai ocupar? Estou muito curioso para saber, beleza? Mas enfim, muito obrigado galera por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente. Valeu, falou e até mais.